No final do ano de 2015, a comunidade do Belo Horizonte participou do orçamento comunitário para a realização de obras em duas ruas. A verba foi conquistada, mas as obras não foram realizadas. Os moradores pedem providências pela situação estar chegando num ponto preocupante. Nós temos uma batalha grande aqui, por causa dessa rua aqui. É duas ruas só, duas ruas que faltam asfaltar aqui no bairro Belo Horizonte. E sai prefeito, volta prefeito, sai secretário, entra secretário, qualquer coisa e nós não temos ouvido aqui. Para vocês terem uma ideia, já teve o seu salvador ali, um senhor, teve um acidente muito grave ali, entendeu? Quase morreu, quase perdeu a vida, entendeu? E nada, patrola, vem esses dias, para vocês terem uma ideia, iniciaram na rua ali, mal e mal e tchau, foram embora. E olha, para vocês terem uma ideia, as buraqueiras que estão aqui, e o pessoal não aguenta mais. Eles estão afim, eles estão reclamando toda hora, toda hora. E é o certo, não tem isso aí. Porque analisam o estado disso aqui de rua, não tem, não tem. Para vocês terem uma ideia, se vir uma patrola aqui, já melhora 100% o pessoal. Bota um cascalho aqui, olha, ou é nove anos que o pessoal está brigando aqui, mais de nove anos, e ninguém olha para cá, será que essa rua não está lá na lista do prefeito lá, ou dos secretários? Fazem quase 30 anos que moram nessa rua, que entra prefeito e sai prefeito, ninguém faz nada. Essa rua precisa ser calçada, já teve um acidente ali embaixo, porque tiraram as casas para uma rua e nada. Só que faz muitos anos, já faz muitos anos que prometem e ninguém faz nada. Então a gente está esperando que alguém faça alguma coisa. Fica ruim porque entra água no pátio, muita terra dentro de casa, quando é tempo bom, por causa do vento, por causa da terra. Então a gente quer que cárcerea, nós estamos dispostos a pagar se tiver que pagar. A gente não quer de graça. Olha, a situação aqui é precária, né, porque faz anos que a gente está lutando, é uma coisa assim que não é de agora. Então a gente já viu com o rapaz que era trabalhador antes, né, do nosso colega aqui, e a princípio a gente ganhou já, foram assim que a gente já ouviu, a gente já tinha ganho, mas até agora, né, antes, claro, a gente também, né, tem essa responsabilidade de dizer que antes eram por causa de moradores que residiam aqui na rua, no lado de baixo, mas agora eles já saíram, já foram retirados. E aquela coisa assim, se ganhou, mas não se houve resposta nenhuma. Até então a nossa rua aqui é terrível, né, dias de chuva é complicado, crianças que sobem para o colégio, né, então é complicado mesmo, então é isso que a gente tem a dizer, né, a rua já está ganha, como a gente já ouviu falar, mas até agora não se foi feito nada. A situação é a seguinte, a rua, todo mundo paga IPTU aqui desse lado, as casas invadidas já tiraram, prometeram as ruas para nós, já há uns 3, 4 anos atrás a gente foi numa reunião que tem do participativo, e nada, a gente ganhou as duas ruas, barbeiros e jardineiros, e até agora nada. Aqui não passa codeca, aqui a codeca passa, mas tem que, olha, está desviando dos buracos. Quando consegue passar? Tem que estar fazendo contenção para a água não invadir as casas, porque já invadiu, e é isso aí, e patrola? Só no fim de ano. E quando passa é só para dar uma alisada, a última vez que passaram nem cascalho botaram, e está aí, olha, essa fiasqueira. Quando um consegue passar tem que esperar o outro, porque senão não passa, e os impostos a gente paga. Está aqui, olha, os impostos pagos, todo ano, todo mundo aqui da rua tem. Temos uma professora aqui na rua que é diretora de escola, e ela está sempre tentando e não consegue. Ali é assim, olha, se não fizer essa contenção ali, a água vai direto para dentro da casa. Porque vem com muita força lá de cima do bairro, e daí não dá conta aqui, porque é mais baixo e a água invade. Aí meu esposo, às vezes é temporal, coisa assim, está ali com inchada e pá erguendo, porque a chuva vem e leva tudo, aí tem que arrumar a rua de novo. E é sempre assim, toda chuva. E eles passam a patrola e nem cascalho, mas não bota. Eu estou pagando lote todo mês, quase R$ 9 mil, e todo mês eu vou lá na prefeitura o dia 9 para acertar, então eu queria ver o que é que vocês vão fazer da vida com essa rua nossa aí, porque a gente tem direito, porque todo mundo já falou que a gente tem direito na rua feita. Tudo, né, por causa dessa rua ruim. O cara ficou mal engatado, né, e a rua muito ruim, e eu não consegui, né, tomar o volante, né, e no fim acabamos descendo 20 metros ali, e já é a segunda vez, que da outra vez ainda tinha morador, daí nós acabamos ficando em cima da casa do morador. E, então, é horrível meu esposo estar ali, ficou com um problema seríssimo por causa do acidente, e nós queremos essa rua, faz 5, 6 anos já que nós ganhamos essa rua, fazem rua, tudo com tebequinho, e a nossa continua desse jeito. É difícil, a gente já pagou lote, só não tiremos ainda, não peguemos a escritura por motivo financeiro, né, mas está tudo pago, então não sei o porquê o descaso de nós aqui nessa rua. E nós queremos, chega de chove, é enxurrada para dentro de casa, é muito complicado, gente, a gente está num lugar que não é invadido nem nada, a gente pagou tudo, então nós precisamos dessa rua, urgentemente, antes que alguém mais caia, ó, esse dia meu guri de moto também quase desceu, e outro guri que chegou aqui para falar com nós também, de carro, olha, se viu tudo por essa buraqueira, né, é difícil, é complicado. O carro do lixo, quando passa, tem que tirar os carros da rua, porque a rua está toda esburacada, não tem nem como ele passar, então eu quero essa rua, não só eu, como os moradores também, agora porque eles estão tudo trabalhando, senão estariam todos aqui também dando a mão, falando, né, porque precisamos, né, eu acho que está na hora, chega de nós lutar. A nossa rua está nesse caos, nossos terrenos são regulares, inclusive o meu já tem até escritura, e já caiu o carro lá embaixo, já houve acidente e o poder público nada faz. Está horrível, olha os buracos, o carro, ele só sai para baixo, para cima não dá, o caminhão do lixo encontra muita dificuldade para passar também aqui, todos os dias, né, todo dia que ele passa. E está muito complicado e muito perigoso, porque tem uns 10 metros de altura esse barranco aqui para o lado de baixo. Temos os terrenos regulares, não é nenhuma invasão, tem IPTU que a gente paga, então é uma rua regular, tem que ter um cuidado do poder público, né, que a gente paga por isso, coleta de lixo, afastamento de esgoto, limpeza e a luz pública, tudo está na hora de fazerem alguma coisa por nós aqui. E aí E aí E aí E aí